Motoristas que passaram pela BR-376 nesta semana, no trecho entre Paranavaí e Nova Londrina, notaram algo diferente instalado às margens da rodovia. É que a Sociedade Civil Organizada de Paranavaí contratou uma empresa que instalou duas câmeras em dois pontos diferentes que irá realizar a gravação do tráfego para a recontagem do fluxo de veículos que passa diariamente pela rodovia. No ano passado, a SociPAR já havia feito outra pesquisa como esta, que demonstrou números significativos, mas a ANTT considerou desnecessária a duplicação do trecho, alegando que os números foram obtidos em períodos festivos, ocasionando aumento no número de veículos que transitam pelo local. O objetivo do levantamento é justificar para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a necessidade de duplicação desse trecho da rodovia, que atualmente é de pista simples e já foi cenário de diversos acidentes graves. Segundo a Sociedade Civil, a contagem deve seguir até o dia 24 de setembro. O objetivo dessa ação aqui é para contestar a contestação que foi feita pelo DENIT, pelo levantamento que nós fizemos em 2022. Eles alegaram que nós tínhamos feito a contagem de veículos no mês de carnaval, sazonal, questão de safra e a gente está provando aqui com essa nova contagem aqui que não existe isso aqui, o movimento é o ano inteiro. Então esse é o nosso objetivo e falar também para aqueles que porventura passarem e virem essa câmera aqui filmando, que não é questão de veículos em alta velocidade ou coisa parecida. Não, isso aqui é o objetivo realmente de fazer com que nós tenhamos aqui a duplicação que é tão importante para a nossa região e para o Estado do Paraná. É porque nós queremos transformar a BR-376 na rodovia do agronegócio. Ela já é. Nós vamos confirmar isso através desse estudo que a gente está fazendo aqui.